As obras do BRT chegam à Avenida Ipanema, na Zona Norte de Sorocaba. Por lá serão 12 estações. Vamos conferir. Essa cena a gente já viu antes. Homens e máquinas trabalhando. Trânsito. Mas o trecho agora é outro. Estamos na Avenida Ipanema, na Zona Norte de Sorocaba. As obras de implantação do corredor do BRT já começaram por aqui. Agentes de trânsito orientam as pessoas. Com apenas uma faixa de pista liberada, o motorista tem menos espaço. E aí tem de ter paciência. Tá difícil, tá impossível. Reduz espaço, né? Aí tem horas que tem mais trânsito, aí complica pra nós aqui. Tá feia a coisa, viu? Em vez de melhorar, só piora. Na Avenida vão ser construídas 12 estações do novo sistema de transporte da cidade. Este será o segundo corredor exclusivo previsto no projeto do BRT em Sorocaba. A questão é que com as obras agora por aqui, o motorista fica sem opções para evitar o transtorno. Isso porque a Avenida Ipanema era uma alternativa pra quem queria escapar do trânsito na Avenida Itavuvu por conta das obras do BRT. Ir da Zona Norte para o centro e vice-versa tá ainda mais complicado. É que as obras na Itavuvu não terminaram. Apenas uma das 32 estações foi entregue. Levei 40 minutos de um lugar pra outro, com espaço de nem... que era pra levar o quê? Nem dois minutos. Em vez de terminar primeiro uma, liberar de vez, começar a funcionar, pra depois liberar, começar outra obra. O projeto do BRT prevê a instalação de três corredores, Itavuvu, Ipanema e Oeste. A ideia do sistema de mobilidade urbana é tornar o deslocamento mais rápido e seguro. Por aqui, a placa diz que as obras devem terminar em maio deste ano. Não tem como, tem que passar, fazer o quê? Mas tem que enfrentar.